Agradecer, né, a presença aí dos alunos, né, do PPGP, dos egressos, dos professores, né, do PPGP, né, membros da comunidade externa, porque a gente abre esse seminário, né, para, tanto para o público da UNB, quanto para o público externo. Tem alguém que está com o microfone aberto aí, né, que está dando, se puderem fechar o microfone, né, agradeço. Queria agradecer também aí o Centro de Ensino à Distância, da UNB, que é o nosso segundo seminário, eles estão dando apoio, né, para a gente poder ter uma sala com uma estrutura melhor, né, com suporte técnico, né, o Ricardo especialmente, né, que está aí desde cedo fazendo transmissões, né, e já são seis horas da tarde, né, já passaram seis horas da tarde, ele está aí com a gente dando esse apoio, né. E também agradecer ao Elano, o Elano é um amigo meu, o Elano, ele é auditor federal, né, de Finanças e Controle do Tesouro Nacional, tem graduação, mestrado, doutorado em Economia, trabalha com gerenciamento da dívida pública há muitos anos, né, no Tesouro, então, é, agradecer especialmente aí a atenção dele, né, o tempo que ele está se dispondo aí, né, elaborar essa apresentação para a gente e trazer mais informações, né, tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista prático, né, a gente tem muitas dúvidas, existe uma assimetria informacional muito grande com relação às finanças públicas, né, do governo, principalmente no que tange à dívida pública, né, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, que tem, dinheiro tem, né, o que acontece é que muitas vezes o governo não tem boa vontade, enfim, existe uma série de, uma série de colocações, né, por entes, até por entes públicos, né, principalmente por entes públicos, né, que acabam nos deixando com uma série de dúvidas, né, então, por isso, mais um motivo que eu trouxe o Elano aqui, porque qualquer dúvida que vocês tiverem, né, sobre dívida pública, eu acho que ele é a pessoa especialista no tema, eu acho que ele pode nos ajudar bastante, né, e, inclusive, as perguntas que forem surgindo, eu vou anotando, eu vou anotando e a gente pode fazer para o Elano no final, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Elano, né, ele pode se apresentar rapidamente, né, e já começar, né, o seminário, eu vou anotar as perguntas que, por ventura, irão surgir, tá, ao longo aí da, do seminário, tá? Obrigado aí, mais uma vez, e, Elano, você está com a palavra. Obrigado, Celso, obrigado pelo convite, o Celso, como ele falou, é um grande amigo, conheço ele há mais de 30 anos, né, me influenciou muito, inclusive, aí, na minha formação, né, não parece não, mas ele é mais velho do que eu, é um grande amigo, enfim, é um prazer estar aqui compartilhando economia com você, né, Celso, a gente conversa muito a respeito de vários temas aí, e falando agora um pouco de uma maneira mais institucional, o que o Celso colocou aí muito bem, essa questão da informação é primordial hoje para o Tesouro Nacional, né, há muito tempo, a bandeira do Tesouro, uma das principais bandeiras do Tesouro Nacional é transparência, independente do governo ou do secretário que estivesse lá, a comunicação é uma das ferramentas fundamentais, né, no final do dia o Tesouro Nacional existe por causa do contribuinte, né, então ele merece todo o respeito, todas as informações, e a gente trabalha diuturnamente para trazer essas informações aí para a sociedade como um todo. Aproveitar aqui, antes de começar, as pessoas que tiverem interesse em fazer acompanhamento, tem vários relatórios que são divulgados pelo Tesouro Nacional mensalmente, anualmente, temos o livro da dívida, uma área de relacionamento institucional que também tira dúvidas, então a gente está aí à disposição, eu, como o Celso falou, eu me sinto em casa aqui na Unibê, passei muitos anos da minha vida na Unibê, tenho um orgulho imenso dessa universidade, atualmente, desde 2009, eu já trabalhei no mercado financeiro, Ministério Público, e desde 2009 estou no Tesouro Nacional, sempre na área da dívida pública, né, minha pesquisa de doutorado foi em gerenciamento da dívida pública, então é um tema que é um tema árduo, não é um tema fácil, é um tema que tem muita conotação política, mas eu acho que o debate sempre é relevante, o esclarecimento, e a gente se esforça bastante para sempre estar trazendo para a sociedade o máximo de informação possível. Então, não vou perder mais tempo, não, vamos lá. O objetivo dessa apresentação, lá do corredor de uma conversa que a gente teve, é muito em relação a teoria e prática, né, a dívida pública não é tão explorada nos meios acadêmicos, né, quando eu fui estudar, fazer a minha pesquisa, eu senti muito isso, assim, a dívida pública é quase um resíduo, né, você tem uma literatura muito extensa, isso, política monetária, né, um pouco menor sobre política fiscal, e o gerenciamento da dívida, ele não entra como um tema específico, né, ele é quase um resíduo ali, principalmente dentro dos modelos mais modernos, assim, e na prática, é um assunto muito complexo, né, então quando eu cheguei no Tesouro Nacional, por exemplo, eu tinha uma certa dificuldade, porque eu tinha o conhecimento teórico, mas quando eu ia conversar com os servidores, né, a forma deles pensarem era muito diferente do ferramental que é dado, digamos assim, na academia. Então, eu vou tentar trazer um pouco esse aspecto prático, né, espero discorrer aqui, mas mostrar também ao mesmo tempo como que a teoria é fundamental para balizar os fundamentos, digamos assim, que a gente tem na condução e no gerenciamento da dívida pública. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo aí? Apareceu, apareceu. Tá ótimo, então vamos lá. Bom, a apresentação está dividida em quatro tópicos, né, o balanço do setor público, vou falar um pouco aqui dos conceitos de dívida que existem, depois da equação dinâmica da dívida pública, que nada mais é do que a restrição orçamentária do governo, a composição, aí vou entrar um pouco mais nos principais fundamentos, né, que norteiam aí o gerenciamento da dívida pública, que é a composição ótima da dívida pública, né, que é muito importante para mitigar riscos, e o gerenciamento da dívida pública, política fiscal e ciclo econômico, né, como que a dívida pública se relaciona com essas demais esferas do ambiente econômico. Então, vamos lá. Conceitos de dívida pública. Bom, aqui é como os servidores que vão discutir dívida pública veem a discussão, né, eles olham o ativo e o passivo do setor público, né, e o ativo e o passivo do setor público, eles estão segmentados ali em governo federal, número um, governo estadual, número dois, municipal e empresas estatais. Então, toda vez que a gente for conversar aqui, a gente tem que estar muito atento para a esfera que a gente está olhando, né. Eu vou focar aqui no governo central, que é composto pelo governo federal, e quando eu falar tesouro nacional, vai se confundir com governo federal, são praticamente, são sinônimos, tá, e banco central, tá. Os demais entes, eles não têm capacidade de emitir dívida imobiliária, né, a forma deles se relacionar em termos de finanças é um pouquinho mais simples e o papel deles também, o tamanho deles em termos de proporção ao PIB é menor, então eu vou focar na relação aqui entre Tesouro Nacional e Banco Central, tá. O Tesouro Nacional tem como objetivo garantir a necessidade de financiamento do governo federal, né. Então, todas as políticas públicas que são mantidas com recursos do Tesouro são financiadas, né, por recursos do Tesouro. E como que o Tesouro alcança esse recurso? Via emissão de dívida, via tributação, tá. São os principais mecanismos de angariar recursos para fazer o financiamento das políticas públicas, né. Então, aqui, a gente... E o Banco Central? O Banco Central também lida com o gerenciamento de títulos públicos, só que o objetivo dele é diferente. O objetivo do Banco Central é garantir a estabilidade do nível de preço, né, em um sistema financeiro saudável. Ele segue o regime de metas de inflação. Basicamente, o Banco Central faz política monetária para garantir a meta de inflação estabelecida previamente. E aqui vale muito uma distinção. Os recursos que são capturados via dívida, eles servem para financiar os programas do governo. Os recursos que o Banco Central gere, eles não alteram a capacidade de financiamento do governo federal. Eles apenas são utilizados, como eu falei, para perseguir a meta de inflação. As operações que o Banco Central faz, basicamente, tem esse princípio, e eles alteram a base monetária. Então, quando o Banco Central, por exemplo, pega recursos da sociedade, ele diminui a base monetária. Quando ele coloca recursos, ele aumenta a base monetária. Já no caso do governo federal, no Tesouro Nacional, quando o Tesouro emite dinheiro, ele pega recursos da sociedade, mas aumenta a conta única. Então, essa distinção é importante, porque os objetivos são distintos. Então, os recursos que o Banco Central angaria junto à sociedade, têm um propósito, e o que o Tesouro Nacional utiliza tem outro. E aqui vale um comentário importante sobre como o Banco Central consegue fazer a gestão da política monetária. Ele faz a gestão da política monetária a partir de títulos que o Tesouro emite para ele. Então, o Tesouro emite, fica com o passivo, e esses títulos viram um ativo do Banco Central. E observe que isso aqui é uma relação cruzada e sem risco para o governo. Aqui não tem o setor privado envolvido. Essa distinção é importante, porque o Banco Central precisa dessa carteira de títulos no ativo para ele fazer a gestão da política monetária, que são as chamadas operações compromissadas. Então, como eu falei, ele tem uma meta de inflação, e o instrumento principal que ele utiliza para cumprir essa meta de inflação é a taxa de juros. Para controlar a taxa de juros, ele usa a compra e a venda de títulos, operações compromissadas, para ele conseguir estabelecer a meta de juros que ele acha que é compatível com a meta de inflação que ele vai perseguir. Então, essa parte da DPF que a gente emite, que o Tesouro emite para o Banco Central, ela não é contabilizada como dívida, porque está tudo dentro do setor público, tudo dentro do governo central ali. Bom, mas o que é contabilizado como dívida, então? Existem vários conceitos. No conceito brasileiro, a dívida bruta do governo geral, ela é composta pela dívida interna em mercado, do Tesouro com Mercado, a dívida externa do Tesouro com Mercado, as operações compromissadas que o Banco Central utiliza para fazer a gestão de política monetária, e as dívidas dos governos estaduais e municipais. Então, esse é o conceito que é utilizado hoje, é o principal conceito utilizado para gerir as finanças públicas. Um outro conceito que existe e é utilizado internacionalmente é o do FMI. O conceito do FMI, basicamente, o que ele faz? Ele exclui o Banco Central da dinâmica de endividamento. Ele fala, olha, o que o Banco Central faz para controlar a meta de inflação não tem nada a ver com endividamento. Como eu falei inicialmente, os recursos não são utilizados para o orçamento, são recursos utilizados para controlar a inflação. Então, a gente vai tirar de fora isso. Só que aqui ele não está considerando as idiosicrasias que existem em cada país. Cada país tem uma particularidade da relação Tesouro Nacional-Banco Central. Por outro lado, você precisa de um conceito muito amplo e bem definido para você conseguir fazer comparações internacionais. Então, a métrica do FMI acaba sendo diferente da métrica utilizada no Brasil. E nós temos lá no Tesouro Nacional, que a gente faz a gestão da dívida pública propriamente dita, diz respeito ao DPF, que é essa parte vermelhinha aqui, que é a dívida do setor do governo federal com o mercado, a dívida privada. E, por fim, a gente tem o quarto conceito, que é a DLSP, que é o conceito mais amplo de endividamento, e eu diria até que o mais correto, que ele pega, basicamente, são os passivos menos os ativos. Eu acho que é um conceito muito direto, pega todo o passivo do setor público menos o ativo. Hoje, o principal ativo do setor público são as reservas internacionais, que são adquiridas aí via endividamento. Eu vou comentar um pouco mais à frente sobre isso. Então, eu trouxe aqui um gráfico para a gente ter uma dimensão de magnitude desses diferentes conceitos de dívida. A DPF mercado hoje está em 57%. Se a gente adicionar a dívida que o Banco Central faz para fazer política monetária, é de 17%, adicionar a dívida dos estados e municípios 5,3% do PIB, nós chegamos à dívida bruta, que fechou abril em 79,7%, praticamente 80% do PIB, o que é um número alto. O Brasil, entre os emergentes, ele tem uma das dívidas brutas mais altas, cerca de 50% a dívida bruta dos países emergentes. a gente está com 80% hoje no início da pandemia e tem uma série de políticas a serem implementadas. Para a gente chegar no conceito do FMI, a gente adiciona ali a carteira livre do Banco Central, que são aqueles títulos que eu mencionei que não tem risco, que o Tesouro emite para o Banco Central, a gente adiciona ele ali e chega em torno de 90%. Para a gente chegar no conceito mais amplo, dívida líquida, a gente tira os ativos. E esses 26% do PIB de ativos aqui, 25% correspondem às reservas internacionais. Eu vou fazer um adendo aqui. As reservas, grande parte das reservas internacionais foram adquiridas via endividamento com compromissadas. Esses 17,7% em grande parte explicam os 25% que a gente tem hoje de reservas internacionais. Vou mostrar um pouquinho mais à frente. Se a gente tirar a carteira de títulos livres que a gente adicionou, que não tem risco nenhum, e outros passivos, a gente chega na dívida líquida, que hoje está em 52,7% do PIB. Bom, e por que é importante a gente saber os diferentes conceitos de dívida? É importante porque o prêmio de risco que os investidores pedem para se financiar está associado em grande parte, positivamente associado com o tamanho da dívida bruta dos países. Então, o conceito que você está vendendo é relevante, o conceito que o mercado está olhando é relevante, porque como a gente viu ali, o conceito do FMI, ele é cerca de 10% do PIB maior do que o conceito utilizado aqui dentro do Brasil. Então, se o mercado estiver olhando para o conceito do FMI, ele tende a entender que a nossa dívida deveria ter um prêmio de risco mais alto. Mas acho que o intuito desse gráfico é só mostrar essa relação. Quanto maior o estoque de dívida de um país, maior tende a ser o prêmio de risco que os investidores cobram para emprestar o recurso para esse país. Lógico que tem muitos outros elementos que estão por trás dessa análise, a programação fiscal do país, o crescimento do PIB, e a gente vai comentar isso um pouquinho mais à frente. Bom, voltando então um pouco para as reservas internacionais, vamos entender um pouco como que a gente chegou e formou esse volume de reservas. É sobre cerca de 50% da nossa dívida indexada ao câmbio. Isso era muito prejudicial em momentos de incerteza, que é a fuga de capitais. Por quê? Porque além de a gente ter... Geralmente isso ocorre em momentos em que a gente tem uma desaceleração do crescimento, a gente tinha um ônus, porque a nossa dívida subia junto com a taxa de câmbio. Então ela chegava a ter movimentos quase explosivos. E foi feito um trabalho muito grande para que a gente mitigasse esse risco. Uma das maneiras que o governo entendeu que poderia mitigar era de duas maneiras. Uma, que seria a mais, digamos assim, tradicional, seria a gente pegar recursos via tributação e comprar essas reservas. A outra seria a gente se endividar e comprar reservas. E foi essa segunda opção que o país fez. O Banco Central comprava dólares no mercado, ele simplesmente emitia moeda, base monetária, pegava, aumentava a base monetária, comprava os dólares no mercado. Só que quando ele colocava esse recurso no mercado, há uma pressão para baixo na taxa de juros. E como ele tem um compromisso de que... de ter uma meta de taxa de juros para alcançar uma meta de inflação, ele fazia o que a gente chama de esterilização. Ele ia lá e, depois de comprar o dólar, ele retirava o dinheiro que ele tinha colocado via operações compromissadas para não comprometer o regime de metas de inflação. Então, à medida que ele ia comprando o dólar, ele ia aumentando como consequência as operações compromissadas para esterilizar o efeito da expansão da base monetária que ele tinha feito para comprar essas reservas. Como eu disse, esses recursos não saíram do orçamento, não saíram do orçamento. Não tirou dinheiro da conta única do Tesouro para comprar os dólares. Não, o Banco Central simplesmente usou a expansão da base monetária, apertou a maquininha ali de fazer moeda, mas ele tirou para não comprometer o regime de metas de inflação. Então, no final das contas, a consequência final do aumento das reservas foi a expansão das compromissadas. A gente vê aí as linhas de tendências muito alinhadas e as diferenças que existem aqui por trás são outros elementos, por exemplo, o movimento da taxa de câmbio, os vencimentos da dívida pública federal que acabam influenciando, mas as macro tendências foram definidas justamente por isso. Bom, então voltando aqui para os conceitos de dívida, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho de como existe essa relação entre o Tesouro Nacional e o Banco Central e também a importância e o tamanho das reservas internacionais. A gente tinha uma lei que criou uma situação muito atípica no Brasil, que era o seguinte, toda vez que o Banco Central tinha resultado positivo, ele tinha que ao final de um período marcar a mercado, os ativos e os passivos dele, ver o resultado dele, se o resultado fosse positivo, ele transferia o recurso para o Tesouro Nacional, se o resultado fosse negativo, o Tesouro Nacional cobria esse resultado negativo dele com títulos públicos. só que quando o Banco Central começou a ter um volume muito grande de reservas, as reservas passaram a influenciar muito o resultado dele, ou seja, em um momento de depreciação cambial, o Banco Central tinha um lucro muito grande, então ele tinha um resultado muito positivo e mesmo sem se desfazer das reservas, ele, quando tinha a depreciação cambial, a lei mandava ele colocar o lucro na conta única do Tesouro, então a gente tem aqui um mecanismo que foi criado ele acabava fazendo a marcação a mercado das reservas internacionais fazia com que no momento de depreciação o Banco Central mandava dinheiro para o Tesouro Nacional no momento de apreciação do câmbio que ele tinha resultado negativo o Tesouro mandava títulos para o Banco Central esse mecanismo acabou inflando o balanço das duas instituições Ora, aqui não tem nenhum problema se os recursos ficarem dentro da esfera do setor público a gente passou a ter a conta única passou a crescer porque quando o Banco Central tinha resultado positivo ele colocava dinheiro lá e a carteira de títulos do Banco Central também passou a crescer porque quando o Banco Central tinha resultado negativo o Tesouro colocava dinheiro lá isso não gerava um problema aparente a não ser a inflação digamos assim dos dois passivos dos dois balanços do Tesouro Nacional aumentando a conta única e a dívida com o Banco Central e do Banco Central também bom e aqui eu tenho trouxe esse gráfico trazendo esses resultados para se terem uma noção de magnitude entre 2000 e os últimos 20 anos quase um trilhão de reais 800 trilhões de reais foram passados para o Tesouro na forma de resultados positivos e quase em torno de em termos nominais 800 para arredondar 800 bilhões foram passados para o Banco Central na forma de resultado negativo a gente como proporção do PIB a gente observa então que principalmente nos momentos de depreciação campial a conta única a subconta da dívida pública que é a conta única ela é dividida em três categorias ela cresceu então isso aqui gerou um mecanismo um tanto quanto controverso se vocês olharem aqui por exemplo 2014 e 2017 foi um período que a gente observou déficits profundos déficits fiscais profundos mas a subconta da dívida cresceu como proporção do PIB saiu de menos de 4% e chegou a quase 10% de recursos e são recursos fictícios é a emissão de moeda que está ali na conta única ela só não virou inflação porque o tesouro não gastou aquele recurso esse gráfico aqui deixa evidente um pouco isso desde 2015 o resultado primário do setor público vem sendo negativo e no gráfico anterior a gente vê a subconta da dívida pública subindo por quê? porque a depreciação cambial acabava injetando recursos dentro da conta da dívida pública então esses são alguns aspectos aspectos característicos da nossa legislação do nosso arcabouço de condução de política econômica que muitas vezes não são totalmente capturados ali pela sistemática que a gente está acostumado a estudar nos livros textos que são via de regra são simplificações da realidade então estou trazendo aqui a equação dinâmica da dívida e o B é a dívida o I é a taxa nominal de juros o G são os gastos e T são as receitas se a gente abrir aqui a gente já percebe uma simplificação muito grande nessa equação ela fala assim que a dívida e na verdade a dívida a maturidade da dívida pública hoje ela é em torno de quatro anos então não é todo período que existe essa renegociação em termos práticos a gente poderia falar assim que as emissões de hoje depende do que a gente vai amortizar das nossas despesas com juros e do resultado primário agora o interessante dessa equação o resultado dela se a gente iterar ela isolando a dívida de hoje a gente chega a essa equação aqui embaixo que mostra que a dívida de hoje ela é na verdade é um mundo sem incerteza que corresponde aos resultados o valor presente dos resultados primários dos superávites primários e aqui por essa equação a gente já vê por que que o mundo das finanças públicas roda tanto em torno do resultado primário fiz questão de trazer isso aqui porque tantas pessoas às vezes ficam perguntando poxa por que que o primário é tão relevante é porque ele é a base da garantia de solvência de pagamento da dívida pública então aqui evidentemente é uma simplificação teórica mas esse resultado é muito forte e ele gera ele está por trás de toda a construção da política de finanças públicas no mundo inteiro mas quando a gente fala de dinâmica da dívida de sustentabilidade da dívida não adianta falar do conceito puro a gente precisa pensar a dívida ela como proporção do PIB proporção da renda você pode ter uma dívida X que pode ser muito grande em relação a uma renda Y mas ela pode dar uma renda 2Y por exemplo então aqui nessa primeira equação a gente divide ela pelo PIB as letras em pequenas representam isso e aqui nessa outra equação eu transformo a taxa de crescimento real quando a gente divide pelo PIB aparece aqui o crescimento aqui é o crescimento nominal e aqui embaixo esse Gzinho é o crescimento real e aí a gente já começa a ver umas coisas interessantes nessa próxima equação a gente fizer tirar a dívida do momento presente dos dois lados para tentar identificar o que determina a variação da dívida pública a gente vê que se a taxa real de juros for maior do que a taxa de crescimento você tem um componente autônomo de aumento da dívida aqui então você precisaria com o resultado primário compensar esse componente dinâmico de crescimento da dívida o caso contrário que é pouco não é muito observado mundo afora a taxa de crescimento maior do que a taxa de juros nesses últimos períodos com as taxas de juros indo para próximo de zero isso tem sido mais comum e aí você cria uma dinâmica favorável porque você tem um componente autônomo aqui puxando a dívida para baixo mas e se eu quisesse que a variação da dívida fosse nula qual que seria o primário relevante para eu calcular então a gente isolando aqui a gente colocaria as duas séries no steady state as variáveis no steady state a gente conseguiria ter uma noção de qual que seria o nível de superávit primário capaz de estabilizar nossa dívida e aí eu fiz uma brincadeirinha aqui eu fui lá na Focus peguei qual é a projeção de longo prazo do IPCA peguei a Selic projetada de longo prazo e coloquei um prêmio de risco de 1% a gente o endividamento público ele tem o prêmio de risco que é cobrado em cima dele por causa dos prazos quanto maior o prazo maior o prêmio de risco cobrado e coloquei um nível de dívida de 80% e o que a gente vê aqui que a diagonal o cenário mais provável para um nível de crescimento por exemplo de 2,5 que é o que está na Focus e uma taxa real de juros que seria a consequência desses parâmetros de longo prazo a gente precisaria de um superávit primário de 0,7% do PIB hoje 80% que é exatamente o número que a gente viu da DBGG ali mas tudo indica que a gente vá para uma dívida acima de 90% agora com a pandemia as políticas públicas que estão sendo implementadas aí eu fiz um exercício seguinte e se a nossa dívida fosse para 100% do PIB com os mesmos parâmetros de longo prazo mas eu fiz a brincadeira de aumentar um pouco o prêmio de risco porque a gente viu lá que quanto maior o nível da dívida maior o prêmio de risco que os investidores cobram aumentar só um pouquinho em consequência disso a taxa real de juros ela passa a ser mais alta necessária para financiamento seria 4,5% para o mesmo nível de crescimento a gente passaria a ter que ter 1,9% de primário o que é um ajuste violento esse ano por exemplo a gente começou com a expectativa de que o déficit primário fosse da casa de 1,7% então a gente estaria falando aqui em algo acima de 3% do PIB 3% do PIB hoje a gente está falando da casa de 250 bilhões de reais que a gente precisaria fazer um ajuste imediato para manter a dívida estável então vocês vejam como que esses parâmetros não basta a gente olhar só o superávit como que a construção da sustentabilidade da dívida envolve várias outras variáveis e aí eu trouxe aqui um gráfico que é o gráfico da curva de juros para vocês entenderem um pouco o que é aquele prêmio de risco aqui em laranja a gente tem a curva de juros baseada na selic projetada lá pelos analistas de mercado então eles estavam projetando aqui 2,25 aqui para um ano ou seja de de junho desse ano a maio do ano que vem se você quiser pegar se você carregar esse recurso no overnight você ganharia 2,25 e se considerando as projeções para os próximos anos a gente teria essa curva se eu carregasse um overnight ao longo de 10 anos ele estaria me rendendo 4,9% ao ano de acordo com as projeções do mercado só que se eu quiser comprar um título de 10 anos isso aqui então seria para ele emprestar o recurso para o Banco Central e se ele fosse emprestar o recurso para o Tesouro ele daria o recurso hoje só que com o Banco Central ele pode repactuar o recurso sempre com o Tesouro a partir do momento que ele entrega o recurso para o Tesouro ele só pode ele teria acesso ao recurso pelo Tesouro só daqui a 10 anos a não ser que ele vá negociar no mercado secundário e aí ele pede um prêmio de risco para isso a curva de juros que estava sendo negociada ontem é essa aqui tracejada você vê que no curto prazo quase não tem prêmio de risco que é a diferença entre as duas curvas por quê? porque a chance do Banco Central mudar a política monetária agora no curto prazo é pequena porque o Tesouro tem garantido o pagamento da dívida as condições de curto prazo são bem previsíveis mas daqui a 5 10 anos o investidor já tem receio e para ele investir nesse prazo ele cobre um prêmio de risco então esse prêmio de risco está totalmente associado à política fiscal e à capacidade de pagamento do governo então essa diferença esse prêmio de risco ele é muito relevante e muito influenciado pela política fiscal só para vocês terem uma noção de magnitude a gente está vendo aqui com título em torno de 5 anos ele está pagando 2% ao ano corresponde a 60 bilhões de reais é uma magnitude significativa daria para financiar praticamente dois bolsas famílias por ano por isso que é tão importante a gente ter uma política fiscal que traga confiança para o investidor ele saber que a gente tem capacidade de honrar o nosso compromisso porque o prêmio de risco cai e a gente ter menos despesa para o financiamento aqui eu trago um então não sei se vocês ficaram com esse número vão ficar com esse número na cabeça 5 anos o prêmio de risco está na casa de 2,1 se a gente transformar em percentual estaria em 210 que é praticamente o número que fechou ontem o o o CDS o CDS é o credit default swap que é um indicador de risco que os investidores usam para precificar o risco de default no país e o interessante é que nesse gráfico é que apesar da gente estar vivendo a maior crise da história certamente recente a gente observou uma deterioração menor do prêmio de risco do que foi observado em 2009 e menor do que foi observada agora recentemente no impeachment e um dos principais motivos para isso para essa deterioração não ter sido tão substancial foi a aprovação da reforma da previdência e o teto dos gastos por quê? porque ele ele trouxe uma programação daquela equação que eu falei você começa a garantir você consegue garantir deixa eu voltar aqui quando você aprovou a reforma da previdência e tem o teto dos gastos você cria condições para que o resultado primário seja garantido no futuro então esse é um dos elementos digamos assim teóricos que são relevantes e que tem impacto imediato praticamente se a gente não tivesse aprovado a reforma da previdência recentemente provavelmente a gente ia observar picos históricos nos prêmios de riscos pagos para você se endividar bom eu vim falando da equação dinâmica da dívida a gente colocou ela como proporção do PIB mas tem outros elementos que também afetam a dinâmica da dívida por exemplo a variação da base monetária a variação da base monetária foi um recurso muito utilizado no passado para o financiamento dos gastos públicos essa equação aqui ela é a restrição orçamentária do governo então quando usava a base monetária existia o componente inflacionário por trás você aumenta a quantidade de moeda na economia naturalmente você tem um incentivo para que a inflação aumente se a gente tentar colocar mais elementos reais aqui além da variação da base monetária a gente tem a variação da conta única como eu falei a nossa conta única foi alimentada pela relação Tesouro Banco Central durante muito tempo e esses recursos poderiam ser utilizados para financiar gastos e também temos os nossos ativos além da base monetária da conta a gente tem os nossos ativos a variação dos ativos também pode ser utilizada para financiar as despesas públicas e as receitas desses ativos também podem ser utilizadas aqui o último componente bom isso tudo para falar que a dinâmica de endividamento mesmo simplificada ela é muito ampla e agora eu vou entrar aqui rapidamente a gente está com quanto tempo aí Celso? 40 40 minutos não tem um pouco menos 35 minutos 35 tá eu já vou entrar aqui agora numa parte mais teórica e a gente já vai caminhar para o final bom eu vou falar agora da composição da dívida hoje o tesouro nacional emite quatro tipos de títulos o prefixado que é bem intuitivo se você contrata uma dívida a 10% em 5 anos dali a 5 anos o tesouro nacional vai pagar 10% para o investidor para o tesouro nacional isso é uma vantagem porque traz uma previsibilidade da programação orçamentária por parte do investidor ele pede um prêmio maior de risco por quê? porque ele não tem certeza se 10% ao ano é uma coisa é um rendimento confortável para ele por exemplo se ele contrata um investimento se ele investe em 10% nominal e a inflação é de 3% ele está tendo ali 7% de ganho real mas se ele contrata 10% nominal e a inflação explode digamos que ela vá para 11% ele passa a ter uma perda então para o investidor ele para aplicar em prefixado ele pede um prêmiozinho maior de risco e aí a gente tem os índices de preço que é um título híbrido ele tem um componente fixo e um componente que é corrigido pela inflação então ele do lado do tesouro ele dá um pouco de previsibilidade pela parte fixa e um pouco de incerteza por causa da inflação por outro lado como ele é corrigido pela inflação ele gera um compromisso no governo de tentar manter a inflação controlada para não aumentar as despesas com esses títulos nós temos os títulos flutuantes que é um tipo de título emitido em poucos países o Brasil é um deles mas a gente utiliza muito ele que é o indexado a selic então se a taxa de juros sobe a dívida sobe o prefixado tem essa vantagem se você tem um choque na taxa de juros você não onera o orçamento e o cambial como eu falei no passado chegou a 50% hoje em dia ele não representa 5% da dívida essa estrutura e essa mensagem de mudança da composição da dívida ela vem de estudos teóricos o tesouro tem um modelo que é o benchmark da dívida que ele calcula a carteira ótima qual que seria a carteira com a melhor composição de custo e risco para o tesouro ou seja qual que seria a composição mais saudável para a sociedade em termos desses indexadores um outro elemento relevante também que os modelos mostram é a importância do alongamento da dívida porque quanto mais curta é a sua dívida maior é a pressão sobre o mercado que o tesouro tem que exercer para pegar esses recursos ou seja se você tem um vencimento muito grande no curto prazo o tesouro tem que o investidor exige taxas mais altas do tesouro nacional porque ele sabe que para o governo fechar a conta dele ele ele vai ter que pressionar muito o mercado então esse gráfico que ele traz é tanto o vencimento em 12 meses a gente vê uma tendência é a tendência de queda ali desde 2016 uma deterioração agora nos anos mais recentes assim como do prazo médio só que o prazo médio a gente vê uma tendência crescente que foi um esforço então de tirar a pressão de curto prazo que pode ficar sobre a gestão da dívida e aqui a gente já vê também um elemento diferente do que a equação dinâmica da dívida traz que é como se a repactuação fosse feita a todo período bom então falando um pouco aqui da composição ótima existe uma literatura que veio evoluindo ao longo do tempo teve a primeira geração que começou a estudar isso lá em 1999 eles usavam praticamente aquela equação dinâmica da dívida que a gente colocou ali depois alguns foram começando a trabalhar com diferentes composições e ali os primeiros estudos todos indicavam que a gente tinha que diminuir a parcela de dívida cambial depois a gente tem o que a gente chama de segunda geração que é a estrutura terma da taxa de juros então eles falaram assim não calma aí a dívida não é repactuada a todo período essa equação dinâmica que você está usando ela traz muita sensibilidade ao curto prazo quando você tem títulos mais longos a sua dívida não muda tanto o nível dela e as despesas com juros você tem toda a estrutura tem uma taxa de juros aí foram incorporando isso esse modelo do Cabral aqui eles usam um modelo de finanças o Alves 2009 ele já traz um modelo que é macroeconômico mais sensível com curva de Félix e S que tem esse approach macroestrutural digamos e mais evoluído e a terceira geração que aí a gente tem os modelos da SGE que são os modelos dinâmicos estocados de equilíbrio geral que procuram estimar uma composição ótima e numa visão mais rica ainda porque como esses modelos eles têm uma interação muito grande eles tentam capturar uma análise de bem-estar não é só custo e risco é bem-estar eles medem o quanto que um consumidor pode ser afetado ali por uma mudança de composição e bom eu não vou ficar descrevendo aqui o modelo detalhadamente já pelo avançar do tempo mas eu queria mostrar que deixa eu chegar aqui na o modelo basicamente ele é o seguinte ele tem esse modelo é um dos artigos que eu usei na minha tese ele tem o componente que gera as equações das variáveis que são utilizadas na indexação da dívida ou seja o câmbio a taxa de juros a inflação e o PIB com base nas projeções de taxas de juros de curto prazo ele constrói a curva de juros e com a curva de juros Nelson Silvio dali a gente deriva o custo de carregamento da dívida usa a equação dinâmica da dívida para diferentes composições e gera análise de risco retorno então aqui está um exemplo a gente pega a dívida no momento inicial dela coloca faz aqui a gente pega diferentes composições e vai dando choques estocásticos ao final de 10 anos você vai ter uma distribuição uma distribuição de resultados a média desse resultado é utilizada como a métrica de retorno e a volatilidade como a medida de risco você fazendo isso para diferentes composições você consegue montar uma fronteira eficiente então aqui por exemplo você tem diferentes carteiras que foram sendo simuladas por exemplo uma carteira 50% prefixado 50% IPCA essa carteira aqui de maior risco eu me lembro que ela era 100% cambial e aí você vai montando diferentes composições calculando o retorno no caso não é retorno é o custo para o tesouro e o risco das simulações e consegue derivar essa fronteira eficiente aqui essa fronteira eficiente é menor custo e risco possível dentro do universo de carteiras que estão disponíveis uma outra maneira de ver essa fronteira eficiente é esse gráfico aqui ao lado por exemplo essa carteira aqui ela é 100% cambial então é como se fosse essa última carteira que é a centésima ela é 100% de título cambial esse é 10 a primeira carteira aqui seria essa seria em torno de 30% o prefixado de um ano que é esse xadrezinho aqui em torno do 30 ao 40 de 10% do prefixado de dois anos ou seja a gente teria aí praticamente 40% de prefixado de 40 a 70 30% de LFT em torno de 10% aqui da NTNB de 20 anos e em torno de 20% de dívida cambial então todos esses pontos estão representados aqui cada um representa uma carteira o Tesouro Nacional tem procurado a carteira ótima que ele divulga é muito próxima dessa aqui da primeira carteira seria uma carteira de menor risco tá essa última carteira aqui seria a carteira de maior risco mas de menor custo na média bom e passando aqui para o outro artigo que eu escrevi é um modelo da SGE eu não vou entrar aqui no detalhamento do modelo tá mas basicamente esses modelos eles têm alguns agentes né três agentes fundamentais quatro agentes fundamentais que é o consumidor ou a família as firmas o governo e o banco central e aí esses agentes cada um tem uma equação que descreve a sua dinâmica né a dinâmica do governo é dada pela equação dinâmica da dívida a das firmas é é a curva de Philips né das famílias você vai ter você vai ter lá a IS que a gente chama banco central a regra de Taylor você a gente deriva as equações né e tira as funções de impulso resposta o que eu fiz na minha tese foi alterar um pouco ali a equação dinâmica da dívida eu coloquei a maturidade da dívida na equação dinâmica da dívida né então a gente tem aí esse teta C é quando igual a 1 é quando a dívida é totalmente curta né então quando a dívida é totalmente curta um choque da taxa de juros a gente vai ter a resposta preta então um choque na taxa de juros é gera uma queda do produto e do hiato do produto consequentemente uma queda da inflação é um aumento dos juros reais uma queda do preço do título né e uma reação da autoridade monetária ou da autoridade fiscal com redução dos gastos e aumento de receita para cobrir o aumento de endividamento que decorre de um choque da taxa de juros só que quando a gente faz esse mesmo exercício colocando apenas 10% da da dívida curta desculpa esse movimento que eu acabei de mencionar é da dívida longa tá então você vê um movimento mais suave tá né se você comparar com o da dívida curta que é esse azulzinho tracejado você vê que ele tem boa atividade né é isso aqui decorre também de um aspecto que a gente percebeu por caso brasileiro que que a política fiscal era pró-cíclica né então em um ambiente em que a política fiscal é pró-cíclica e a participação de títulos curtos é elevada você tem maior oscilação das variáveis macroeconômicas em relação a diferentes tipos de choque então isso a gente observa no choque de juros né no choque de gastos do governo também a dívida longa ela sempre acaba gerando o modelo que tem dívida longa acaba gerando um movimento mais suave de todas as variáveis macroeconômicas e isso também se observa no choque de produtividade e isso se revela também na função de bem-estar social que a gente calculou e então mostrou lá que quanto mais longa a dívida menor é o custo social a diferentes tipos aos choques negativos né então desses dois para finalizar tanto do estudo de composição ótimo quanto nessa análise dinâmica e estocástica da dívida a gente tira dois princípios fortes que são inclusive já seguidos há muito tempo pelo Tesouro Nacional um que é a diversificação da carteira né que enfim vem muito ali daquele princípio do Markowitz né olhando a relação custo e risco né agora esse modelo ele acaba sendo mais simples ele olha só duas dimensões e esse segundo modelo aqui DSGE ele olha o bem-estar da sociedade como um todo né e acaba mostrando que a dívida longa gera mais bem-estar para a sociedade então o alongamento da dívida daí decorre que a diversificação e o alongamento da dívida são importantes bom pessoal eu acho que é muito assunto eu tentei passar por vários pontos mas o objetivo aqui era trazer essa relação entre teoria e prática né e também eu quero deixar aberto aí para a gente conversar a respeito se quiserem fazer perguntas a gente está vivendo um momento novo né um momento novo para todo mundo as famílias as pessoas em casa as questões relacionadas à saúde recuperação da economia e tudo isso acaba colocando a dívida pública como um elemento importante principalmente no financiamento aí das políticas tanto de saúde quanto de sociais e de recuperação econômica mas o que eu queria mostrar era um pouco isso a dinâmica geral os principais elementos conceitos e a teoria por trás dos princípios basilares da dívida pública beleza Elano obrigado aí pela excelente apresentação eu tenho várias perguntas aqui eu não sei se eu vou conseguir colocar todas né mas eu vou endereçar aqui algumas que são perguntas práticas né então assim vou começar com a primeira aqui que devido a essa situação pandêmica né que a gente está vivendo né o governo ele vem lançando vários programas né de auxílio de renda para as famílias né auxílio financeiro para as empresas né vem repactuando dívidas de estados e municípios né com a União né obviamente esses programas tem impacto né sobre as contas públicas e no caso em especial a dívida pública né é diante desse contexto né quais serão as principais preocupações né do Tesouro Nacional com relação ao crescimento da relação dívida pública PIB né dado que a gente está vendo que a economia está está caindo né e o crescimento econômico é uma das variáveis importantes aí da dinâmica da dívida pública né se puder falar um pouquinho bom vamos lá boa pergunta acho que é vou até usar vou usar a equação dinâmica da dívida para tentar responder então essa pergunta é quando a gente fala a preocupação que existe hoje do aumento do déficit né a gente começou o ano com a programação de um déficit da casa de 1.7% do PIB e a última projeção do governo está em 9.9% do PIB ou seja inevitavelmente a gente vai ter um aumento de dívida aí pelo menos da ordem de pelo menos da ordem de 8% do PIB a projeção do governo inclusive está em 93% do PIB né então a gente vai ter um crescimento grande agora eu diria que essa política nesse ano era necessária era uma política de minimização de perdas né pelo seguinte né embora a gente esteja crescendo ali a parte do do déficit fiscal esteja aumentando as políticas estão sendo adotadas no sentido de minimizar a queda do PIB que é outro é o denominador da equação dinâmica da dívida né então a gente tem que estar ter essa percepção primeiro a gente tem que dar todas as condições né de saúde né para os menos assistidos para as famílias e para as firmas para que haja continuidade da produção né o cumprimento dos contratos a continuidade do sistema econômico é fundamental então aumentar o déficit hoje é uma medida necessária e diminuição de perdas tá o secretário do tesouro tem enfatizado que é importante é que esses gastos fiquem contidos no ano de 2020 e tudo indica que o consenso político também é esse né o congresso nacional a série de medidas que o congresso adotou foi nessa linha né colocando limitação temporal para que o mais breve possível a partir do ano que vem o teto dos gastos sejam retomados né como a principal âncora de política fiscal contribuindo aí para a gente trazer então mais uma vez a equação dinâmica da dívida ali a geração de superávites primários futuros o que acaba tendo uma repercussão positiva sobre a economia com diminuição de prêmios de riscos né aumento do crescimento agora é importante a gente ter em mente que a gente está tendo uma janela de oportunidade com a redução da taxa de juros né cerca de da dívida bruta cerca de 50% da dívida bruta é indexada a Selic e a gente está no piso histórico né se a gente voltar quatro anos atrás a gente tinha uma taxa de juros de 14% ao ano se a gente tivesse uma situação igual a essa provavelmente a gente estaria assumindo uma trajetória explosiva da dívida né mas como a gente conseguiu fazer a reforma da previdência estabelecer o teto dos gastos e as diretrizes para a consolidação fiscal né eu diria que o grande desafio que a gente tem é manter essas políticas no pós-covid isso que é fundamental porque evidentemente a gente vai sair com a dívida mais alta o Brasil já tinha uma dívida alta em relação aos emergentes né e a gente tem que fazer um esforço de trazer a nossa dívida para um patamar menos arriscado e que gere menos custo para a sociedade né como eu falei se a gente hoje por exemplo a taxa de juros subisse 10% em relação ao que a gente está a gente teria um custo aí da ordem de 300 bilhões de reais né isso é muito dinheiro né isso é assim a gente está falando de 10 programas de de Bolsa Família por exemplo então é muito importante que exista um consenso político de que a gente precisa manter a taxa de juros baixas né e precisa principalmente recuperar o crescimento né e aí entram as reformas reformas administrativas tributárias todas as reformas que contribuam para aumento de produtividade melhoria do ambiente de negócios né os desafios são grandes lógico mas a gente tem esse foco no curto prazo de manter a renda das famílias manter a produção e no médio longo prazo a gente recuperar a consolidação fiscal a boa notícia é que a gente tem hoje uma composição de dívida muito favorável né como eu mostrei ali a gente a dívida cambial baixa a gente já fez algumas reformas já demos um passo importante que já como eu mostrei lá no CDS já ajudou a conter o CDS e a composição era tão favorável que hoje o governo brasileiro ele é credor em dólar o que isso significa dizer que quando a taxa de câmbio sobe na verdade setteres paribus né as demais condições constantes a dívida cai então isso aí é importante a gente manter esses princípios que a gente tanto teoricamente como na prática vem sido perseguidos né o Banco Central tem conseguido diminuir a taxa de juros aí seguindo recuperando os princípios basilares lá do regime de metas de inflação então eu acho que a gente tem as ferramentas adequadas o importante é a gente criar um consenso político de apoio a essas ferramentas que a gente já tem e em busca de novas reformas que aumentem aí a capacidade de crescimento do PIB potencial eu acho que esse é o caminho obrigado Elano eu tenho várias aqui eu não sei se o tempo vai permitir pessoal mas eu vou colocar aqui mais mais algumas aqui olha só é tendo em vista esse esse crescimento né pelo que você colocou Elano a dívida a relação dívida PIB vai subir de 80% para 90% né não é isso a expectativa pode aumentar mais você disse que tem previsão de 93% é isso então a pergunta aqui é a seguinte o tesouro ele vislumbra a possibilidade de haver dificuldade de captar recursos né em prazos mais longos né por conta dessa deterioração da dívida PIB da relação dívida PIB bom Celso essa pergunta é interessante porque tem dois componentes aí o componente de solvência a solvência diz respeito a sua capacidade de fazer o pagamento tempestivamente né ou seja a gente tem uns vencimentos agora no curto prazo sei lá 400 bilhões nos próximos seis meses e a gente precisa ter esses recursos qual a forma de a gente ter esse recurso os recursos que a gente já de alguma maneira tinha dentro da conta única né a gente pode utilizar eles pra pagar pagamento ou emitindo mais né a gente teve um mês muito duro ali em março que foi quando a gente teve o pico da pandemia e o tesouro naquele momento ele ao invés de pegar dinheiro emprestado a situação estava tão grave que o tesouro recumprou o título público pra dar liquidez pros agentes né muita gente precisando do recurso pra fazer frente aos seus pagamentos aos seus compromissos e aí o tesouro deu saída pra esses investidores isso no mês de março então se vocês terem ideia a gente emitia no ano de 2019 a gente emitiu em média 60 bilhões de reais por mês né ou seja a gente pegava emprestado cerca de 60 bi todo mês e no mês de março a gente emitiu só 20 bi e recomporam 35 bi foi a maior compra da história em abril isso contribuiu pra em alguma medida pra que o mercado de títulos públicos melhorasse em abril o tesouro já conseguiu emitir 40 bi né agora em maio 85 bi e agora em junho a gente tá caminhando aí pra uma cifra bem próxima aí de 100 bilhões tá então o que que acontece a gente tá conseguindo ir a mercado e trazer esse recurso pra dentro da conta única então no curto prazo a capacidade de solvência está garantida por duas coisas né pelos recursos que a gente já tem né pela recuperação da capacidade de pegar recursos no mercado e ainda tem a lei a mudança da lei que regulamenta o relacionamento do tesouro banco central ela permite que em caso de severa restrição de liquidez o tesouro possa acessar os recursos do resultado do banco central que hoje estão na casa de 500 bilhões de reais então eu diria que pro curto prazo a gente tem as condições dadas né então a solvência está garantida agora a sustentabilidade que é um conceito que diz respeito a sua capacidade de pagar no longo prazo essa a gente precisa trabalhar forte no pós-crise né gerar os superávit primários que são importantes pra mas vocês estão me ouvindo né tá e te vendo também tá ótimo então é isso a sustentabilidade é um pouco daquela primeira questão que eu respondi né então assim o tesouro garantindo que a consolidação fiscal seja esteja colocada em curso né o governo que o tesouro não consegue fazer isso sozinho é importante ter um consenso político em torno dessas políticas né que vão ser aprovadas as reformas que vão ser aprovadas né e o congresso continuar trabalhando junto com o executivo pra que a gente consiga de fato trazer um ambiente econômico mais saudável beleza obrigado Elana eu vou eu vou fazer mais mais três perguntas aqui tem tem umas seis aqui mas eu vou fazer as três últimas aqui a gente finaliza beleza vamos lá olha só Elana tem uma pergunta aqui colocou assim qual o peso negativo na questão de impressão de dinheiro para lidar com a pandemia por exemplo né para países endividados como é o caso do Brasil além do aumento da dívida né mesmo sabendo que o Brasil não chegou a adotar esta prática ainda né então o que tem se discutido é a questão de impressão de dinheiro né pra fazer frente aí as necessidades de gasto do governo né se você puder falar um pouco claro bom esse tema aí está em voga ele já vinha em voga fora do Brasil há muito tempo né nós temos lá a teoria moderna monetária que diz que já preconizava aí emissão de moeda emissão de moeda a gente fala assim mas o que é emissão de moeda emissão de moeda é o banco central é o banco central ir lá e acreditar na conta de alguém né o recurso vai lá e fala olha me dá seu título aqui e acredita lá na conta dele não é a maquininha né isso aí é é o que está no imaginário das pessoas mas o que o que tem ocorrido é o seguinte os países que fizeram quantitativizem primeiros esgotaram a taxa de juros né então quando a taxa de juros que é o principal instrumento de condução da política monetária é exaure digamos assim a potência dele é que é entram em linha a possibilidade a possibilidade de emissão de moeda né é e aí com a pandemia o congresso também sabiamente é aprovou a possibilidade do banco central comprar títulos do tesouro no mercado secundário né é isso seria o caso de de emissão de moeda digamos assim seria uma forma de financiar o tesouro mas tudo indica que o caminho adotado pelo Brasil não vai ser esse tá vários países têm adotado essa medida né posso citar aqui que eu me lembre Turquia Colômbia Chile México é a emissão de moeda é a recompra do 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 o banco central atuando comprando mercados públicos né estão fazendo aí uma emissão indiretamente mas tudo indica que no Brasil a gente caminha para uma situação já de normalização é lógico que o setor financeiro reagiu muito bem o banco central reagiu muito bem e rápido acho que foi um dos bancos centrais mais rápidos do mundo liberando compulsório aumentando liquidez com medidas de diminuindo requerimento de capital né então o banco central foi muito rápido diminuiu taxa de juros também e então tudo indica e as condições financeiras no Brasil de uma maneira geral estão se estabilizando agora o que a gente o grande desafio realmente é a economia real né ver como que vão reagir aí nos próximos períodos confiança dos consumidores é assim eu estou falando aqui lá no tesouro a gente não costuma tecer comentários estou falando aqui como um no ponto de vista econômico mesmo no debate né a gente não costuma tecer comentários sobre a ação da política monetária né isso é o banco central é um órgão autônomo né ele toma as decisões baseadas no regime de metas de inflação então eu não vejo com preocupação mas também eu acho que se a gente conseguir sair dessa situação sem precisar emissão de moeda eu acho salutar né a boa prática ela vai nesse sentido então mas também não vejo o que está acontecendo no mundo afora é bastante impressão de moeda sim eu vou fazer as duas últimas aqui por causa do avançar da hora aqui Elano as operações compromissadas podem ser consideradas recursos que estão disponíveis e o governo poderia usar para financiar os programas de combate à pandemia ao invés de ficar pagando juros para os bancos é uma pergunta essa pergunta tem algumas coisas assim no mundo da dívida pública espero que tenha ficado um pouco claro aí a distinção entre operações compromissadas e dívida pública federal que uma é utilizada para condução do regime de metas de inflação política monetária que é o caso das compromissadas e a outra é para o financiamento a DPF para o financiamento do orçamento do governo então existe uma noção errada como se esses recursos tivessem parados aí não na verdade as compromissadas como a gente viu ali elas são a consequência dos recursos que o Banco Central colocou no sistema para adquirir as reservas internacionais então eu diria que eu já ouvi até entidades argumentando a respeito dessa possibilidade isso não é verdade esses recursos não estão ansiosos eles estão ali porque eles são uma consequência da ação do Banco Central da aquisição de reserva e da esterilização esterilização desses recursos para que não tenha impacto inflacionário então está errada essa noção Beleza eu vou fazer a última pergunta pessoal por causa da hora eu agradecer todo mundo que participou a última pergunta Elana está perguntando está falando daquela esse mecanismo que criou a relação entre o STN e o Banco Central que inflou o balanço dessas instituições foi criado de que maneira aí pergunta normativo né se puder falar um pouco aí eu não vou lembrar aqui eu posso até buscar aqui a lei 11.800 e alguma coisa de 2009 quando o Banco Central começou a ter um volume significativo de reservas internacionais eles procuraram separar ali o que era o resultado do Banco Central das demais operações da equalização cambial porque começou a haver uma contaminação muito grande do resultado do Banco Central com a taxa de câmbio né e também então assim ali essa lei foi que criou os pressupostos para que que houvesse a transferência do título do Tesouro para o Banco Central para cobrir o resultado negativo isso na literatura é aceitado nem aceitado assim é uma prática internacional o Banco Central geralmente não fica com balanço negativo isso por que ele não fica com balanço negativo porque isso pode prejudicar o alcance dos objetivos dele seja a condução da política monetária seja a manter a eficiência e segurança do sistema financeiro então o entendimento internacional é que existe deve haver essa compensação o problema dessa lei na minha visão foi justamente a marcação a mercado a transferência do recurso pela mera marcação a mercado ou seja pela mera oscilação da taxa de câmbio existia essa transferência de recurso entre as duas entidades agora a nova lei que foi aprovada em 2019 ela tira essa possibilidade de transferência de recurso pela mera marcação ao mercado protegendo o balanço do Banco Central toda vez que tiver resultado positivo esse recurso é apartado lá para a reserva de resultado e aí quando ele tiver um resultado negativo ele próprio abate de lá então vai diminuir significativamente o volume de transferência entre recursos entre as duas instituições eu acho que foi um passo importante para mitigar um financiamento inflacionário digamos assim da conta do Tesouro Nacional o áudio Celso esqueci Elano muito obrigado aí cara pelo seu tempo pela sua palestra né pelas suas respostas aí agradecer aí também os alunos professores egressos né membros externos né e dizer que a gente vai continuar aí com os seminários a gente vai mudar um pouco o foco né sair um pouco da economia que nós já fizemos dois falando de economia né então a gente vai mudar um pouco o foco né daqui a pouco a gente vai também convidar alguns professores do PPGP para apresentar aí trabalhos né bem sucedidos e é isso galera agradecer também ao Ricardo aí do Centro de Ensino à Distância aí da UNB do SEAD né que está até essa hora aí com a gente aí dando suporte assistência aí para que ocorra tudo bem aqui né e é isso pessoal boa noite né e a gente se encontra daqui duas semanas tá bom valeu um abraço aí falou obrigado pessoal falou tchau gente boa noite e desculpa não responder todas as perguntas tá é Celso eu me coloco aí à disposição também se alguém quiser tirar dúvidas né você pode passar meu contato se alguém quiser também discutir um pouco pesquisa e se interessar pelo tema a gente está à disposição tá obrigado valeu Elano falou um abraço falou obrigado um abraço tchau até mais tchau 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 tchau